As informações nessa segunda-feira, e eu infelizmente preciso contar pra vocês que lá no sertão, lá na cidade de São Bento, Edinélia Alves da Silva, essa mulher que você vê na imagem, bonita, jovem, 34 anos, mas infelizmente a Edinélia, ela foi assassinada dentro do banheiro de casa com vários tiros de arma de fogo. De acordo com o delegado Diego Beltrão, que é da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, Edinélia tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região de São Bento. Em maio desse ano, ela e um companheiro foram presos com uma grande quantia de cocaína, circulando num carro lá na cidade de Pombal. Agora, a autoria e a motivação desse crime serão investigadas pela Delegacia de Homicídios da região. Então, quando a informação circulou, primeiro, de imediato, suspeitou-se aí da hipótese de feminicídio, mas essa hipótese provavelmente deve ser descartada, porque a vítima, Edinélia, 34 anos, já tinha passagem pela polícia e envolvimento, infelizmente, com a criminalidade, com o tráfico de drogas e foi assassinada nesse fim de semana. 7h17, agora...